Oi gente, olha só, nessa terceira videoaula do curso Coaching e Introdução, nós trabalharemos, interpretaremos o tema Vantagens do Coaching. Então, segundo o material que está nessa parte do curso, cuja referência está na primeira tela dessa videoaula, participar de uma formação em Coaching traz diversos benefícios para a vida de uma pessoa, pois essa formação ajuda a implementar mudanças na vida da pessoa e, consequentemente, proporcionar uma diferença na trajetória evolutiva da pessoa, tá certo? Seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional. Além desse benefício pessoal, segundo o material, nós temos quatro grandes benefícios a considerar. Olha, o primeiro deles é desenvolver o autoconhecimento. O segundo deles é equilíbrio, adquirir, né, equilíbrio e inteligência emocional. O terceiro deles é potencializar o otimismo e a resiliência. E por fim, segundo o material, é possível, né, segundo a formação, né, de acordo com a formação, é possível descobrir novas oportunidades de carreira, tá certo? Então, agora nós comentaremos a respeito de cada um deles. Voltando lá, então, desenvolver o autoconhecimento. Para, quando a pessoa consegue fazer isso, ela consegue, muitas vezes, descobrir a sua missão de vida, né, o que realmente ela veio aqui neste planeta para fazer, ela consegue ter clareza quanto aos objetivos dela, né, e também quanto aos sonhos da própria pessoa, né. Consegue compreender, muitas vezes, quais habilidades são interessantes ela desenvolver, quais as competências que ela tem e quais as crenças limitantes, aquilo que está no subconsciente que limita a ação da pessoa. Com o desenvolvimento do autoconhecimento numa formação em coach, a pessoa consegue fazer isso, tá? E também, olha, ela consegue identificar as atitudes e os comportamentos limitadores, que está, no caso, ligado às crenças limitantes, que citamos anteriormente. E tudo, essas crenças, essas atitudes e comportamentos limitadores, eles impedem a pessoa de alcançar uma auto-performance. A pessoa ser, vamos dizer, produtiva, ser feliz, né, e, consequentemente, a pessoa, para ser uma pessoa melhor, ela precisa entender disso, tá ok? Ou seja, desenvolver o autoconhecimento. O outro eixo aqui que o material traz é que a pessoa consegue o equilíbrio e inteligência emocional. O que que é isso? Ela oferece, né, a formação oferece maior clareza sobre as emoções, principalmente em relação aos sentimentos negativos, tá certo? Ela também consegue identificar a origem e a gênese, a criação desses sentimentos negativos, né? E por meio das técnicas e ferramentas de coaching, segundo o pessoal, a pessoa passa a equilibrar os sentimentos, sem deixar que atrapalhem a sua performance diária, seja em casa ou no trabalho. É sempre esses dois eixos, de acordo com a videoaulas anteriores, tá? Então, além disso, pessoal, a pessoa com a formação em coaching, ela consegue desenvolver mais otimismo e resiliência em relação à vida, né? As metodologias de coaching, elas focam no positivo. O indivíduo, a pessoa, aceita melhor as experiências cotidianas da vida, tá certo? Então, por meio das técnicas, a pessoa tende a procurar o aprendizado que as experiências negativas e positivas trazem. Ou seja, a pessoa começa a interagir melhor com as situações cotidianas no sentido de extrair o que tem de melhor, o aprendizado das situações cotidianas, sejam elas negativas ou positivas. E, por fim, né? Uma formação, uma boa formação em coaching, ela gera a possibilidade da pessoa identificar novas oportunidades de carreira, tá certo? Por quê? Porque, como ela acessará melhores técnicas e ferramentas, ela pode construir uma nova e promissora carreira em sua vida profissional. Por quê? A partir do momento que ela se autoconhece, enxergará possibilidades, inúmeras possibilidades de sucesso. E aí, naturalmente, pode fazer mudanças, enxergar oportunidades, empreendedorismo e coisas assim. Tá bom, gente? Então, esse foi o tema, né? Vantagens do coaching e desejo que vocês tenham assimilado alguma coisa, tá bom? Valeu, gente! Fiquem com Deus! Grande abraço! Tchau!